Com a Nova Lá, todo dia é dia de descontos imperdíveis! Todos os móveis e super ofertas em até 12 vezes sem juros e sem entrada no carnê! Na Nova Lá, é preço baixo de verdade! Passe na loja e confira! Com a Nova Lá, a economia tá garantida! Vem aproveitar nossas condições especiais! Promoções incríveis! É na Nova Lá! Corra e aproveite! A Nova Lá! Corra e aproveite!